Continuamos. Todas quantas perguntas tem? Eu vou sair daqui a ser um real. Não, não. Calma. Tá indo bem. Vai. Geise Arruda criou polêmica ao revelar durante uma entrevista que tinha desejos sexuais por taxistas. E que chegou até a pagar corrida com sexo. Mas é Uber ou é táxi amarelo? Aquele táxi normal. Coloca aí. Geise Arruda fala abertamente sobre sexo. Eu gosto de homem experiente. É um homem que sabe fazer, né? Porque eu tenho preguiça de ensinar. E afirmou que tem fetiche com taxista. Eu não posso vontade não. Se eu tô com vontade, eu vou lá, entendeu? Já fiquei sim com os dois taxistas. Achei eles atraentes e não pagar a conta foi uma consequência. Não era porque não tinha dinheiro. Tem uma atração por taxistas. Em outra entrevista, ela também afirmou que tentara por policiais. Eu gosto de homem fardado e eu tenho uns fetiches estranhos, sabe? Quando você coloca uma roupa, né? A Cinderela da classe C, como se autodenomina, já declarou que gosta de homens também bem dotados. E essa frase, claro, movimentou a internet. Porque eu acho que sexo, pra mim, Geise, pra mim, é 70% de uma relação. E Geise não esconde que é bem fogosa. Não adianta o cara ser lindo, maravilhoso e não ser bom de cama. Pra mim, não rola. Agora nós temos uma pergunta. Será que Geise Arruda anda pegando muito táxi ou prefere Uber? Então, Geise. É. Você me conta, por que você tem tara no taxista? Eu já namorei taxista, assim, já peguei vários. Qual é a graça do taxista? Que bom, né? Porque ele era bonito. Quando a gente fala, vou pegar táxi, não é que você vai pegar táxi. Vai pegar o taxista, é isso? Ó, gente, só precisa solteira, né? De repente você pega um táxi, hoje a gente tá no Uber, tem uns Uber bonitinhos, jeitosinhos. Aí o cara é legal, né? Você sai pra tomar uma bebidinha. Comecei a corrida. Amor, eu acho assim, você sai com a pessoa, né? Sai pra beber, se relaciona com a pessoa, ainda tem que pagar a corrida? Não, é um absurdo. Eu não vou pagar, né? Mas vem cá, mas você dirige? Eu, então, eu tirei a tal da carta. Ah, entendi, porque você quer namorar com o taxista. Fiz as aulas, mas tem medo de dirigir. Tá que nem eu, por isso você quer namorar com motorista de táxi, aí não tem mais problema. É, porque ali é bonito, a gente une útil ao agradável, o prazer ali é a ação. Você pede o Uber e vê a foto, aí cancela. É, que eu procuro namorar no Uber. Não pensei nisso ainda, é uma boa ideia. É uma estratégia. Boa ideia. Boa ideia, mas é verdade que você pagou uma corrida com sexo? É o que eu disse, eu tava ficando com ele, eu me relacionava com ele. Então, foi uma entrevista, aliás, pro Danilo Gentili, e eu brinquei com ele, né? Porque eu falei, realmente, tem essa taria, já peguei em vários taxistas. E aí ele falou, aí ele me perguntou, você cobra? Eu falei, claro que não, né? Claro que eu não pago. Mas não paga a corrida também. Claro que não, eu tô coisando com homem, eu vou pagar a corrida? É verdade. E aí, ela fala a verdade? Ela já pagou, então. É isso? O quê? Ela pagou com sexo? Você já pagou com sexo a corrida do táxi? Eu estou saindo com o cara. É isso que vocês estão tendendo a entender. Você não pagou em dinheiro, você pagou? Eu transo com homem, ainda tem que pagar a corrida? Ela fala a verdade. Ela fez uma pergunta. Ela fez pergunta. Não, eu estou falando... Entendi. Mas aí você conhece o cara na corrida e fala, vamos lá? Meu amor, se ele for bonito, por que não? Não, não. Ainda faço ele pagar a bebida. Ainda faço eu ir para o barzinho. E aí o cara desliga o taxímetro ou deixa ela rodando? Ele se arrepende tanto, né? Que eu acho, caramba, essa corrida vai me sair cara. O taxímetro continua subindo. Amor, tudo sobe. Apesar que teve uma vez que não subiu. Acontece. Ela fala a verdade hoje. Que não subiu, fala a verdade. É, não subiu mesmo. Mas é, não subiu. E quando não subiu, você fez o quê? Quando não subiu? É. Fiquei tão decepcionada. Porque a maioria das vezes era aqueles meninos bombadinhos, sabe? Metida fitness. Aham. Oh, decepção. Nada acontecia. Nada subia, amor. Você fez até a dança da chuva, tudo? É, já tive alguns casos, sim. Não subia? Não. Ainda mais quando é parrudinho. Quanto mais forte, menos sobe? É, porque usa muito anabolizante algumas coisas. Aí nada acontece. É, e agora eu não tô mais... Antes eu só queria sair com o bombado. Agora os gordinhos... Agora, amor, os gordinhos tá subindo, entendeu? Então, não tô mais escolhendo. Bombadinho, não? Não. Ih, tem as câmeras aqui que eu tô olhando, tudo bombadinho, hein? Será? Esse negócio de homem muito bombado? Ah, como eu mostro na barriga. Os gordinhos estão mandando bem, é isso? Não, não. As decepções que eu tive foram com... Com os bombadinhos. Bombadinhos. No Danilo Gentili, você também fez uma outra polêmica. Ah, lá eu falei tanta besteira. Que você também gostava de policiais, apesar que todo mundo gosta de um homem, assim, de farda, né? É, eu tenho uma história engraçada. Quando eu era a mais nova, eu tava aqui no litoral, né? E Facebook, eu marcava muito encontro, gente, de rede social, adorava. E aí marquei com um rapaz que era policial. Ele chegou lá com a farda, com a arma, e falei, eita! Colocou a arma lá, eu adorei. Achei tão interessante, namorar com a arma ali. Foi bom. Gosta de policial, então? Gosto! Quem não gosta, né? Quem não gosta de uma arma? O cacetete! Opa! Duro! Chega, tô suando. Nossa! E aí, Jorge? Ela gosta do cacetete? Adoro! Armado, homem! Entendi. Tudo grande. Vai! Polêmica em tudo. Não seria diferente no amor. Geise Arruda agita o mundo das celebridades quando o assunto é namoro. Acompanha ela. Geise Arruda já namorou Aloysio Júnior em 2011. Nem lembro mais o nome dele. Na época, ela deu a seguinte declaração sobre o namorado. Ele usa o meu batom. Calma. Acontece que Aloysio é humorista e usou os cosméticos da amada para a caracterização de seus personagens. Me perdeu e chora, grita e flora. Em 2013, ela foi apontada como o novo affair de Tiririca. Fiquei muito chateada, porque foi uma história maldosa, mentirosa, que acabou prejudicando o casamento dele. Depois, jantou com o apresentador Geraldo Luiz. Eu não sei que as pessoas tanto se preocupam em ficar arrumando namorado para mim. E teria dito que ele é meio devagar. Uma absoluta mentira, uma maldade que plantaram aí. Por que será, Geise? Geise Arruda, agora a pergunta da noite, hein? Você está com 3 mil reais. Vou te fazer uma pergunta séria. É verdade que você teve um affair muito comentado com o Tiririca. Eu sou palhaçada. Amém. Literalmente uma palhaçada, né? É muito engraçado, né? A gente gravava muito ali na Record, um programa de humor, que agora acabou, era o do Tom. E eu sempre saía com os meninos para beber, para ir para a festa. E o Tiririca adora uma festa, ele é animado. E eu sempre nutri por ele uma admiração muito grande de fã. Então, eu adorava sair com ele, assim, para jantar, para tudo. Ele já tentou algumas vezes, já, porque ele, né, não sei se brincando, né, aquela vai que cola, ele já tentou. Mas eu nunca fiquei com ele. A gente estava jantando lá no hall do restaurante e viram nós dois juntos, foram falar isso para um colunista de fofoca. E aí ele soltou isso. Hoje eu nem tenho mais contato com ele, infelizmente, por conta dessa fofoca. A gente até parou os humoristas de sair, como era antes. E eu quase não o vejo. Nunca teve nada com ele? Que é uma pena, porque eu gosto muito dele, mas eu nunca tive nada com ele. Ele já, né, já deu umas indiretas. Vai que cola. Mas eu nunca saí com ele. Ok. Jorge, ela saiu ou não com o Tiririca? O que ela entende por sair? Transamo. Mas só tem outra coisa. Qual que é outra coisa? Deixar. Não, amor, porque... Então, vamos fazer a pergunta. Você já transou com o Tiririca? Nunca transei com o Tiririca. Você já beijou o Tiririca na boca? Não, porque se eu tivesse beijado ele na boca, eu já teria, porque eu não só beijo, amor. Eu já... Justo. Eu só beijar? Será que é para fazer? É que deu uma incerteza. E agora, quando ela fala... É porque ele já deu em cima de mim, amor. Já rolou um terele aquele querer eu. Fala, fala, Jorge. Deu incerteza? Tá, tá certo. Fala a verdade. Fala a verdade agora. É complicado. Porque não é que... 3 mil reais. O Jorge gosta de você, hein? Não, mas você entendeu. Não é que a pessoa não quis. É porque não aconteceu. Mas não é que não rolou a vontade da pessoa. Deu.